Então, mano, se você confia na trap do Sou Fake de Barreira Invisível, já deixa seu like e já comenta um aí embaixo, mano. Eu tenho certeza que essa trap vai dar certo, mano. É a trap de Barreira Invisível infalível. Oi, eu sou o Fake, bom estar aqui com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui de Skywars. E dessa vez eu vou estar trazendo aí mais uma trollagem, porque eu sou o cara das trollagens. E vocês estão gostando muito desse novo conteúdo, do nosso estilo novo de vídeo. Então eu tô trazendo aí pra vocês, beleza? E eu tô gostando muito de gravar, mano, porque é muito engraçado. Eu tô me divertindo muito gravar estilo de vídeo, então eu não vou parar, beleza? E mandem mais ideias aí nos comentários pra eu poder gravar, ok? Então é isso aí, agora bora pro vídeo e vamos lá. E lembrando, galera, que a trollagem de hoje vai ser a trollada com essa barreira aqui. Eu vou usar essa barreira pra fazer várias paradas da hora, mano. E vamos ver aí no que vai dar, beleza? Bora lá então. Beleza, galera. Então bora aí pra primeira partida. Vamos ver aí. Eu sem querer já me dei o... Eu tô emocionadaço, ó. Já peguei sem querer o negócio aqui. Mas vai dar o clear e aí eu vou... Calma. Pronto. Agora sim, agora sim, agora sim. E eu já tô com os blocos. A ideia dessa primeira partida vai ser o seguinte. Eu vou tentar usar isso daqui como bloco mesmo, tá ligado? Tipo, vou usar isso daqui pra me locomover. Eu não sei se vai dar certo ou não, se o cara vai achar que eu tô chitado ou não. Mas vamos lá, né? O ruim é que não dá pra ver direito o que eu tô fazendo. Beleza. O cara não deve ter entendido nada. Beleza. Eu não sei se aqui tem algum baú, mano. Ih, caraca, o cara chamou de abuser. Ih, caraca, o cara chamou de abuser. Ai, meu Deus do céu. O cara acho que... Ah, mano, acho que dá pra perceber que é barreira. Acho que dá pra perceber muito que é barreira. Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Plutuando. Nossa, nossa. Tem um cara aqui embaixo. Opa, salve. Não, ele descobriu minha tática. Não, 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 não. Desgraçado. Meu Deus. Meu Deus. O cara caiu, o cara caiu. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem. Vem que vou te tampar. Vou te tampar, vou te tampar. Que? O que tá acontecendo? Vou te tampar aqui dentro. Meu Deus. Meu Deus. Me salvei. Me salvei, me salvei. Matei um. Matei um. Matei um. Calma, 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 calma. Calma. Calma, 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 calma. Calma aí, calma aí. Eu vou te tampar, vou te tampar, vou te tampar. Meu Deus. Não dá pra me matar, é lixo. Agora você tá ferrado, agora você tá ferrado, meu irmão. Agora você tá ferrado, meu irmão. Agora você tá ferrado, meu irmão Agora você tá ferrado, meu irmão Ah, dá licença Dá licença daqui Não, eu caí na minha própria trap Eu, eu, meu Eu sou muito burro Beleza, galera, então agora a ideia vai ser totalmente diferente Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar ficar na minha ilha Mas eu vou me fechar Nesse bloco aí, né E vai ficar invisível, eu vou ficar meio, tipo, flutuando, tá ligado Então vamos ver o que os caras vão fazer aí Quando eles verem que eu tô Dentro de uma cápsula totalmente Indestrutível, o que os caras vão tentar fazer Pra destruir, mano, não sei Beleza, peguei aqui já, e eu vou ficar, eu acho que eu vou ficar peladinho Pra chamar mais atenção, mano Chamar mais atenção, né, mano Tem que estar peladinho, peraí, peraí, peraí Aqui, ó, mano Aí, agora tô chamando bastante atenção, pronto Vamos ver Eu não acredito que eu tô fazendo isso, velho Eu não acredito, eu não acredito, velho Meu Deus do céu, o cara tá vindo, o cara tá vindo O cara tá vindo, o cara tá vindo Pesca eu aí Opa, errou 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 Não tá entendendo nada, eu acho O cara tá vindo, o cara tá voando O cara tá vindo, o cara tá vindo O cara tá vindo, o cara tá vindo Meu Deus, meu Deus Ah não, o cara já falou seu fake Não, 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 não sou eu não Meu Deus, vai, vai, faz treta aí Faz treta aí Vai ter uma treta Do nada vai começar uma treta Do nada vai começar uma treta mesmo Eu vou tentar ir lá e trapar eles Vamos, 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 vamos Tá aqui os dois, tá aqui os dois Eu vou tentar enxergar aí Meu Deus do céu Matei, matei Matei, matei Ganhei Eu ganhei WTF Que? Eu ganhei Eu não fiz nada, eu ganhei Beleza, bora pra próxima aí então Beleza, galera, então bora aí pra mais uma partida E vamos lá então, né Vou pegar aqui meus itens Dessa vez eu vou tentar fazer alguma parada diferente, mano Não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou Não, na verdade eu vou fazer o seguinte Eu vou dar pros players isso Vamos ver o que eles vão fazer com isso É muito mais legal, né Deixa eu tomar invisibilidade O cara tá achando que vai ser uma partida normal Não vai ser uma partida normal não, galera Sinto em informar Mas não vai ser uma partida normal não É uma partida muito louca Opa, salve Pega aqui Pega aqui, pega aqui Meu Deus, ninguém vai pegar Pega aí Boa, moleque Boa, moleque Pega aqui, cara Boa, moleque Pega aqui Tô dropando os itens O cara já pegou, um cara já pegou Aí, ó Pega aí, pega aí, cara Boa, boa Nossa, agora tem todo mundo Todo mundo acha que já tem esse item Pega o item aqui, cara Meu Deus do céu Aqui Pega Aí, dropei, dropei Pega aí, pega aí Cadê, cadê, cadê O cara se protegeu Que bonitinho Nossa, ele fez uma barreirinha Cadê os caras? Meu Deus Os caras tão andando pros bagulhos mais aleatórios do mundo Olha esse Tá perdidaço, mano Que que esse cara tá fazendo, mano Que? Vamos ver esse Esse aqui tá gastando tudo já, velho Pega mais Você tá gastando muito Mas eu te entendo É legal brincar com esse item Pode pegar Pode pegar Ó, ó, ó Vou te dar isso aqui, cara Fica aí com isso Muito mais Meu Tchau, amigo Tchau, wonder Ó, os caras tem que ir pro meio Senão eu vou acabar matando os caras, hein Eu vou acabar Se vocês Se vocês não irem pro meio se matar Eu mato vocês No barra Vou falar que tem esse comando Nem tem Nem existe Barra Q O cara se fechou, mano O cara se fechou aqui dentro, mano Que cara besta Ó, mano Esses caras aqui Que quer ficar atirando Print Eu vou matar, mano O objetivo aqui é É, né É PVP Vou derrubar os caras Vou derrubar os caras Os caras tão muito frescos Tão muito fresco Eu vou deixar o cara que tá escondido ganhar Porque pelo menos ele tá sozinho Os caras que tão de time, velho Os caras tão de time Sai daí, vai Sai daí Você ganhou Eu acho que esse cara não merece ganhar Eu acho que você não merece ganhar Que você ficou Você ficou aí Você ficou aí Não, eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Eu matei já os outros dois Então eu vou matar Beleza Bora pra próxima partida aí, galera E beleza, galera Então bora aí pra mais uma partida E é o seguinte Dessa vez o que eu vou tentar fazer É uma trap, mano Uma trap com a barreira invisível Então, mano Se você confia na trap do seu fake de barreira invisível Já deixa seu like E já comenta um aí embaixo, mano Eu tenho certeza que essa trap vai dar certo, mano É a trap de barreira invisível infalível Infalível Todo mundo vai Não Não Meu Deus do céu Sorte que eu tô bem Eu tô bem Tá, beleza Eu peguei aqui a barreira pra mim, velho Pra eu continuar aqui, né Minhas travessuras Não, na verdade Peraí, deixa eu matar esse cara ali primeiro Tchau, cara Falou Vou fazer aqui, ó Na verdade Dar um espacinho legal Pro cara cair, tá ligado, mano Ó, vai ser assim mesmo Minha trap Eu só preciso tomar cuidado na hora de voltar Pra não, né Pra não fazer a cagada de cair na minha própria trap Tei, tei, tei Aí, acho que eu chamei a atenção Acho que eu chamei a atenção Ah não, cara Os caras não tão vindo Os caras não tão vindo O segredo é ficar, tipo Mano, muito aleatório Tipo aqui, ó Quer ver? E daí não vai chamar atenção pro lugar ali Se eu ficar muito perto da trap Vai chamar muita atenção pra ali, tá ligado? Pra aquele bloquinho ali Peraí pra pensar Hum, ele tá muito perto Pra ser só um bloquinho normal Aqui eu vou tá muito longe, velho Eles não vão nem perceber Aqui, ó Meu! Aqui, ó O cara joga a poção Que? Não faz sentido nenhum O fake Não faz sentido Ah, galera Eu vou tentar fazer outro tipo de trap Vou tentar fazer um bagulho assim Quer ver, ó Aqui, aqui E aí eu coloco a barreira aqui em cima Pronto, acho que vai ficar um pouco mais fácil E daí na hora que o cara for pular Ele vai bater a cabeça Vai ser muito mais engraçado, tá ligado? Peraí, eu só tenho que Eu só tenho que ir vendo aqui, né? Peraí, é aqui Então esse daqui eu quebro O cara tá aqui, o cara tá aqui Meu Deus do céu O cara passou! O quê? O quê? O quê? O quê? Como assim? Como assim? Como assim? O cara passou 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 Nem ferrando Meu Deus do céu O cara bugou O cara bugou O cara bugou Abuser Não, eu não sou abuser, não Ai, corre Corre, 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 corre Corre, corre Meu Deus, corre muito Ah, peguei enderpeel Peguei um monte de coisa, velho Peguei enderpeel Mano, eu vou matar ele Eu vou matar ele de um jeito que eu utilize Isso daqui Opa, opa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo Eu só preciso correr mais um pouco Só preciso correr mais um pouco E tampar aqui onde eu passo Nossa, mano Eu não peguei massa dourada Tchau Nossa, ele tem mais Esse cara é um mito Matei Matei Ah, não deu de um jeito que eu utilizasse O meu bagulho Mas não deu certo Ah, que triste Tudo bem Bora pra próxima partida aí, galera E beleza, galera Então bora pra última partida aí E essa daqui, mano Eu vou tentar parecer chitadão, tá ligado Eu vou usar essa daqui Vou abusar dessa parada aqui Já era, mano Eu vou sair jogando bem louco Beleza, eu peguei já aqui E nice Só vamos, mano Eu tô com a skin do Monark Porque é a skin top, tá ligado Tchau Tchau E opa Cheguei Vem, vem, vem Vem, maluco Vem, maluco Tá perdido Tá perdido, maluco Tá perdido, maluco Tchau, amigo Ah, o cara tava todo lagadão, mano Beleza Bora, bora continuar aí, né E nós vamos assim mesmo, véi Ó, como eu falei Vou abusar daqui loucamente Fazer uns caminhos mágicos aqui E vou pegar mais barreira agora Pra aproveitar, né Beleza O cara tem item, véi Opa Meu Deus do céu Que susto Meu Deus do céu Que susto O cara veio muito pra cima de mim Matei Tá, só preciso pegar Eu só precisava pegar uns itens, mano Só pra não morrer durante as trepas Tá, beleza Agora eu já tenho vários itens Ih, só tem aí mais um cara, mano Eu vou tentar Sei lá Caraca, o cara tá forte, mano O cara tá fortão mesmo Eu tô full P2, véi Não é possível que esse cara ainda tá me dando muito dano, véi A espada dele não pode ser tão forte assim É exagero demais Aí o jogo tá tirando comigo, mesmo Beleza Joguei regen E vamo E vamo E vamo E vamo E vamo agora E vamo, maluco E vamo, maluco Não, realmente a espada dele Não, agora tá suave O cara tá perdido, mano Ele não sabe o que fazer Ele não sabe o que fazer Ele não sabe Calma aí, cara Você tá revoltado Beleza, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece do seu like aí embaixo É nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau E tchau Tchau Obrigado.